Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos fazer um outro projeto relacionado a circuitos sequenciais. Então o exemplo para projetar um circuito gerado de sequência controlado. Neste caso, esse circuito gerado de sequência vai ter uma entrada, que eu estou chamando aqui de A, que essa entrada vai controlar como a sequência vai ser gerada. Então quando A for igual a 1, gera-se a sequência 00, 01, 10, 11 e repetir. Ou seja, depois do 11, volta-se ao 00. Quando A for igual a 0, a sequência para no estágio atual. Então, por exemplo, se ela estiver em 01, a sequência fica parada em 01 até que a minha entrada A vala 1. Ou seja, enquanto A for igual a 0, ela fica parada no estágio atual da sequência. Então vamos desenvolver esse projeto, começando pelo passo 1, que é escolher a arquitetura de projeto. Neste caso, vamos continuar a nossa escolha padrão, que é escolher a arquitetura do tipo muro. Vamos agora para o nosso passo 2. O passo 2 é obter o diagrama transição de estados. Neste exercício, o diagrama não foi dito. Então a gente tem que obter esse diagrama transição de estados, analisando-se o que o exercício pede. Então analisando o exercício, nós vemos que ele deve ser um gerador de sequência. Então a primeira estágio da sequência é 00, depois é 01, depois é 10, depois é 11 e volta-se a repetir. Neste caso, utilizando o mesmo princípio lá da aula anterior, em que a gente também fez um gerador de sequência, só que era um gerador de sequência não controlado, nós vamos atribuir para cada estágio da sequência um estado no meu circuito sequencial. Então eu vou ter um estado A, com saída 00, que é o primeiro estágio da sequência. Vou ter um estado B, com saída 01, que é o segundo estágio da sequência. Vou ter um estado C, com saída 10, que é o terceiro estágio da sequência. E vou ter um estado D, com saída 11, que é o quarto estágio da sequência. Sempre lembrando que em geradores de sequência, nós sempre temos essa disposição. Ou seja, cada item da sequência corresponde a um estado do meu circuito sequencial. Então eu vou ter o estado A, com saída 00, estado B, com saída 01, estado C, com saída 10, e estado D, com saída 11. E o que a gente vai fazer agora é verificar quais são as transições em cada um desses estados. Então vamos começar pelo estado A. Como o meu circuito sequencial tem apenas uma entrada, que é a minha entrada A minúsculo, então eu vou ter que analisar quais vão ser os estados próximos partindo de A, quando essa minha entrada for igual a zero, e quando essa minha entrada for igual a 1. Vamos começar analisando quando a minha entrada é igual a 1. Quando a minha entrada é igual a 1, eu estando no estado A, eu devo ir para o próximo item da sequência, porque no exercício diz que quando A for igual a 1, gera-se a sequência 00, 01, 10, 11. Então quando A for igual a 1, no próximo pulso de clock eu vou avançar um item na minha sequência. Então eu estando no estado A, caso a minha entrada for igual a 1, eu vou para o próximo item da sequência, que é representado pelo estado B. Por sua vez, eu estando no estado A, se minha entrada for igual a zero, o exercício diz que eu tenho que ficar parado no estágio atual, ou seja, eu tenho que ficar parado no estado A. Então eu vou colocar uma seta saindo de A para A, na condição de entrada igual a zero. Muito bem, como eu analisei todas as condições possíveis de entrada para o estado A, vamos agora analisar todas as possíveis condições de entrada para o estado B. No estado B, quando a minha entrada for igual a 1, eu devo ir para o próximo estágio da sequência, que nesse caso é gerado pelo estado C. Então eu estando no estado B, quando a minha entrada for igual a 1, eu vou para o estado C. Por sua vez, eu estando no estado B, caso a minha entrada for igual a zero, eu devo permanecer no estágio atual da minha sequência. Então eu devo permanecer no estado B. Caso a minha entrada for igual a zero, eu permaneço no estado B. Por isso que eu coloco uma seta saindo de B para B, com a condição de entrada igual a zero. Vamos agora analisar para o estado C. Estado C, caso a minha entrada for igual a 1, eu vou para o próximo estágio da contagem. Que nesse caso é o estado D. Então do estado C para o estado D, eu coloco uma transição com a condição de entrada igual a 1. E se minha entrada for igual a zero, eu permaneço no estágio atual da contagem. Ou seja, eu permaneço no estado C. Então eu coloco uma seta saindo de C para C, com a condição de entrada igual a zero. Por fim, eu estando no estado D, caso a minha entrada for igual a 1, eu vou para o próximo estágio de contagem. Neste caso, eu repito a contagem. Então do estágio 1, 1, eu volto para o estágio 0, 0. Então eu coloco uma transição saindo do estado D para o estado A, com a condição de entrada igual a 1. E da mesma forma, para os estados anteriores, caso a minha entrada for igual a zero, eu permaneço no estágio atual de contagem. Então eu permaneço no estado D. Então eu coloco uma seta saindo de D para D, com a condição de entrada igual a zero. Então nós temos esse diagrama de transição de estados, que representa o comportamento do meu circuito sequencial. Note como funciona esse diagrama de transição de estados. Caso a minha entrada for igual a 1, eu gero a sequência a cada pulso de clock. Então inicialmente eu estou em 0, 0, depois eu gero 0, 1, 1, 0, 1, 1, e eu volto para o 0, 0. E fica assim enquanto a minha entrada for igual a 1. A cada pulso de clock, eu gero um novo item da minha sequência. Sempre lembrando que como a gente está tratando com circuitos sequenciais síncronos, essas transições só vão ocorrer nos pulsos de clock, ou seja, nas bordas de subida ou bordas de descida. Caso a minha entrada for igual a zero, eu permaneço no estado atual. E eu fico no estado atual enquanto a minha entrada for igual a zero. Eu só volto a contar caso a minha entrada volte para 1. Então nós obtemos no passo 2 o nosso diagrama de transição de estados e podemos seguir com o processo de projeto de circuito sequencial. Sempre lembrando que esse passo 2 é o passo mais difícil no projeto de um circuito sequencial. Os outros passos, o passo 3 até o passo 7, são passos puramente mecânicos. Vamos agora para o passo 3. O passo 3 é a codificação dos estados. A primeira coisa que eu tenho que determinar é quantas variáveis de estado eu vou precisar para implementar esse circuito sequencial. No caso, eu tenho 4 estados, então eu vou precisar de 2 variáveis de estado. Essas variáveis de estado eu vou denominar de E1 e E0. Então, nesta tabelinha, eu relaciono as condições possíveis para as variáveis de estado E1 e E0 e para cada uma delas eu vou associar um estado. Então, por exemplo, 00 eu vou associar o estado A, 01 eu vou associar o estado B, um 0 eu vou associar o estado C e um 1 eu vou associar o estado D. Sempre lembrando que essa associação é ao seu critério. Você pode utilizar outra codificação dos estados. Vamos agora para o passo 4. O passo 4 pede para escolher um flip-flop para implementar o meu circuito sequencial. No caso, como nada for dito, eu vou utilizar o flip-flop mais fácil para realizar esse projeto, que é o flip-flop D. O passo 5 é obter a tabela de transição de estados. Então, essa tabela é uma tabela que vai relacionar estado atual, entrada, estado próximo, excitação dos flip-flops, que são as entradas do flip-flop utilizado, que no caso são flip-flops tipo D, e as minhas saídas. Estado atual, vou colocar as variadas de estado, que é E1 e E0. Entrada, no caso é a entrada A minúsculo. Estado próximo é E1 mais, E0 mais. Excitação, são as entradas do flip-flop utilizadas, que no caso é D1 e D0. Lembrando que D1 controla E1, e D0 controla E0. E as minhas saídas, eu vou eliminar de X e Y. Então, vamos obter essa tabela de transição de estados. Então, vamos obter essa tabela de transição de estados. Para obter essa tabela de transição de estados, a gente tem que lembrar da codificação utilizada. Eu vou colocar aqui, a codificação utilizada no caso, o estado A é representado por 00, o estado B é representado por 01, o estado C é representado por 10, e o estado D é representado por 01. Então, essas duas primeiras linhas correspondem ao estado A, já que as variáveis de estado atual é 00. Essas duas linhas correspondem ao estado atual B, já que as variáveis de estado atual é 01. Essas duas linhas correspondem ao estado atual C, já que as variáveis de estado atual é 10. e essas duas linhas correspondem ao estado atual D, já que correspondem às variáveis de estado atual 11. Junto com essa codificação, a gente vai pegar lá nosso diagrama de transição de estados e vai preencher esta tabelinha aqui, no caso, as colunas de estado próximo e de saída. Então, vamos para essa primeira linha. Nessa primeira linha, nós temos estado atual A com entrada 0. Analisando lá nosso diagrama, estado atual A com entrada 0, o meu próximo estado é A. Então, aqui eu vou colocar A codificado de forma binária, que no caso é 00. Esta linha corresponde ao estado atual A com entrada 1. Analisando lá nosso diagrama, estado atual A com entrada 1, meu estado próximo é B. Então, aqui nessa tabela, eu vou colocar B codificado de forma binária, que no caso é 01. Aqui eu tenho estado atual B com entrada 0. Analisando lá nosso diagrama, nós vemos que estado atual B com entrada 0, meu próximo estado é B. Então, aqui eu vou colocar B codificado de forma binária, que no caso é 01. Aqui nesta linha, nós temos estado atual B com entrada 1. Analisando nosso diagrama, estado atual B com entrada 1, meu próximo estado é C. Então, aqui eu coloco o C codificado de forma binária, que no caso é 01. Aqui eu tenho estado atual C com entrada 0. Analisando nosso diagrama, estado atual C com entrada 0, e o próximo estado é C. Então, aqui eu coloco o C codificado de forma binária, que no caso é 01. Aqui eu tenho estado atual C com entrada 1. Estado atual C com entrada 1, meu próximo estado é D. Então, aqui eu coloco o D codificado de forma binária, que no caso é 01. Aqui eu tenho estado atual D com entrada 0. Estado atual D com entrada 0. Analisando diagrama de transição de estados, o próximo estado é D. Então, aqui eu coloco o D codificado de forma binária, que no caso é 01. E aqui eu tenho estado atual D com entrada 1. Estado atual D com entrada 1, meu próximo estado é A. Então, aqui eu vou colocar A codificado de forma binária, que no caso é 00. No caso, vamos agora preencher as colunas de saída. Essas duas primeiras linhas correspondem à saída do estado atual A. O estado atual A, analisando o diagrama de transição de estados, a saída é 00. Então, aqui eu vou colocar 00 para as duas linhas referentes a A. Essas duas linhas referem-se ao estado B. O estado B, a saída dele é 01. Então, aqui eu vou colocar 01 nas duas linhas correspondentes a B. Essas duas linhas correspondem ao estado atual C. No estado atual C, a saída é 01. Então, aqui eu vou colocar a saída 01. E essas duas linhas correspondem ao estado atual D. Então, no estado atual D, a minha saída é 01. Então, eu vou colocar aqui 01 nessas duas linhas correspondentes ao estado D. E, todavia, a gente sabe que o que a gente projeta efetivamente são as equações de saída, que já estão aqui, e as excitações dos flip-flops. Ainda está faltando as colunas de excitação. Só que a gente sabe que para um flip-flop tipo D, e especificamente o flip-flop D, a entrada D1 do flip-flop vai ser igual a E1 mais, e D0 vai ser igual a E0 mais. A gente viu essa constatação lá na aula passada. Ou seja, para obter a coluna de D1, que é a entrada do flip-flop 1, eu analiso E1 mais. E para obter D0, que é a entrada do flip-flop 0, eu analiso E0 mais. Então, é só copiar a coluna de E1 mais para D1 e E0 mais para D0. Se você está com dificuldade disso, volto para a aula anterior, que a gente chega nessa constatação. Isso é uma das grandes vantagens em utilizar flip-flops tipo D no projeto de circuitos sequenciais. Então, vou copiar a coluna de E1 mais para D1. E D0 mais para D0. E muito bem, agora eu tenho as colunas de excitação e de saída, obtendo nossa tabela de transação de estados. Muito bem, vamos agora para o passo 6. O passo 6 é obter as expressões de excitação, que são as entradas do flip-flops, no caso D1 e D0, e das saídas, que no caso é X e Y. Para isso, você pode utilizar qualquer método de projeto. Nesse exemplo, eu vou utilizar, novamente, mapas de Carnot. Então, vou preencher o mapa para D1, sempre lembrando que eu vou escrever D1 como sendo função de E1, E0 e A, que são as variáveis da atual e a minha entrada. Então, copiando para o mapa de D1, vou copiar esse valor 1 na célula 0, 1, 1, que é essa célula aqui. E o 1 na célula 1, 0, 0, que é aqui. O outro 1 na célula 1, 0, 1, que é essa célula aqui. E esse último 1 na célula 1, 1, 0, que é esta célula aqui. E vamos fazer os agrupamentos. Neste caso, nós temos esse primeiro agrupamento aqui, esse par, cuja expressão é E1, E0 negado. Nós temos esse outro par aqui, cuja expressão é E1 negado, E0 e A. Obtendo aqui a expressão para D1. Vamos agora fazer a expressão para D0. O preenchimento do mapa, eu já fiz, é esse preenchimento que está aqui na tela. Então, para D0, nós temos esse primeiro agrupamento, cuja expressão desse primeiro agrupamento vai ser E0 negado A, ou esse outro agrupamento, que vai ser igual a E0 negado. E isso aqui é a mesma coisa de E0, XO, A. Muito bem, para X e para Y, eu não vou fazer os mapas, você pode fazer aí como exercício, você vai ver que a expressão para X vai ser igual a E1, e para Y vai ser igual a E0. Então, isso aqui você verifica aí em sua casa. Então, muito bem, vamos agora para o nosso último passo do projeto, que é obter o diagrama de circuito. Então, nós temos as expressões de excitação para D1 e para D0, e as expressões de saída. Então, vamos desenhar esse diagrama de circuito. Começando pelo slipflops, no caso vou ter dois slipflops, e o segundo flipflop. No flipflop de cima, vai sair a variar de estado E1, e vai entrar a excitação D1, e no flipflop de baixo, vai sair a variar de estado E0, e entrar a excitação D0. Então, vamos fazer este diagrama de circuito. Vou jogar de novo as variar de estado, é alimentadas, E1, E0, e no caso a minha entrada A, que eu tenho, e vamos implementar essa função. Primeiro, é E1, E0 negado, E1, A negado, E1 negado, E0, A, e passo tudo isso na porta lógica O, para gerar a saída D1. para D0, D0 vai ser igual a E0, XO, A, vou passar uma porta lógica XO, para gerar D0, e por fim, X vai ser igual a E1, e Y vai ser igual a E0. Os sinais de clock, sempre lembrando, são ligados entre si, já que a gente está tratando aqui de um circuito sequencial síncrono. E aqui é uma entrada de relógio. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos nosso diagrama de circuito, referente ao nosso contador, nosso gerador de sequência, controlado. O que a gente vai fazer agora, é ir lá no LogSIM, que eu vou explicar para vocês nesta aula, como é que a gente pode simular um circuito sequencial, utilizando o LogSIM. Então, muito bem, já estamos aqui no LogSIM, a primeira coisa que você vai colocar no seu circuito, são os flip-flops, no caso aqui são flip-flops tipo D. A gente já viu onde está os flip-flops, na aula em que a gente fez a simulação dos flip-flops, utilizando o LogSIM. No caso, a gente está aqui em memória, e é a primeira opção, flip-flop tipo D. Então, eu vou colocar dois flip-flops, tipo D, no nosso circuito. Este aqui vai ser o flip-flop de cima, vai ser o flip-flop referente a E1, e o flip-flop de baixo vai ser o flip-flop referente a E0. E, no caso, eu vou ter uma entrada, que eu vou nomear essa entrada de A. Então, vamos desenhar o circuito que a gente acabou de projetar. Eu estou colocando aí do lado as expressões, para que você possa seguir A. Vamos começar por D1. Vamos começar aquela realimentação, aqui é E1, aqui eu tenho E0, e aqui eu tenho A. Igual que a gente fez no exercício. Então, eu vou pegar, gerar E1, E0, colocar a porta lógica aí. A entrada de baixo, ela está negada. Então, eu vou aqui, negar dois embaixo, sim. Vou colocar E1 e E0. Vou pegar outra porta lógica aí, e duas entradas. No caso, na entrada de baixo, eu vou negar. Vai entrar aqui E1, e A negado. E eu tenho a porta lógica aí, agora de três entradas. Aqui, no painel de propriedades, eu vou colocar três entradas. E A, primeira entrada, a entrada de cima, eu vou negar. Então, aqui entra E1, E0, e A. E, por fim, eu vou colocar uma porta lógica O. No caso, essa porta lógica O é de três entradas, em que vai ser, eu vou entrar com as saídas das portas lógicas I. E a saída dessa porta lógica O, eu vou ligar na entrada D, do flip-flop, superior. E, para gerar D0, D0, eu vou colocar uma porta lógica XO, está aqui, porta lógica XO. E que as entradas, nesse caso, vai ser E0, e A. E a saída dessa porta lógica XO, eu ligo aqui na entrada D, do meu flip-flop de baixo. Vou deletar aqui os excessos, para ficar mais bonitinho, o circuito. Vou colocar agora as minhas saídas. a minha saída X, aqui vai ser ligado em E1, a minha saída Y, vai ser ligado em E0. muito bem, se a gente analisar esse circuito que a gente desenhou, está faltando o sinal de clock. Como é que eu adiciono o meu sinal de clock? Eu vou aqui em conexão, e seleciono a opção de clock, e arrasto aqui para a minha área de trabalho. E vou ligar essa entrada de clock, nas entradas de clock dos meus dois flip-flops. muito bem, já podemos começar a simulação. Só que se você observar bem, esse sinal de clock, o sinal de clock é um sinal que é quadrado e periódico. Então, ele deveria estar alterando o seu valor, de 1 para 0, 0 para 1, de 1 para 0, 0 para 1. Como é que eu faço isso no LogSync? Eu tenho que vir aqui no menu, simular, em frequência de pulso, selecionar 1 Hz, se não estiver selecionado, e vou de novo em simular, e aqui eu coloco pulso habilitado. Quando eu colocar pulso habilitado, veja que agora o meu clock, ele está pulsando, ou seja, ele está variando de 0 para 1, e de 1 para 0, em uma frequência de 1 Hz. Se eu quiser aumentar a frequência do meu clock, basta eu venho aqui em simular, frequência de pulso, que eu posso definir a frequência que eu quero. Por exemplo, uma frequência de 8 Hz, que é um clock mais rápido. Então, você vai ver que os pulsos, eles vão ser mais curtos. Ou seja, a mudança de 0 para 1, de 1 para 0, vai ser mais rápida. Só que aqui vamos colocar 1 Hz, porque é mais fácil de ver. Então, aqui em simular, frequência de pulso, 1 Hz. Muito bem. Está aqui o nosso clock funcionando, e ele altera o seu estado a cada 1 Hz. Veja que minha entrada é igual a 0, minha saída permanece no estágio de contagem 0, 0. Quando a minha entrada aqui for igual a 1, ele vai, a partir de agora, gerar aquela sequência. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Quer ver? Vou colocar A igual a 1. Veja aqui. 0, 0, 1, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. e fica gerando essa sequência. A cada pulso de clock ele muda a sequência. Se eu colocar, por exemplo, A igual a 0, pode colocar pulso de clock, aí à vontade, ela fica presa no estágio atual da minha sequência, que no caso é um 0. quando A voltar a ser 1, aí ela conta normalmente, volta a gerar a sequência normalmente. Se eu quiser parar o sinal de clock, baixo eu vim aqui em simular e desmarcar essa opção, pulso habilitado. Quando eu desmarco essa opção, de pulso habilitado, o sinal de clock ele para, ele deixa de pulsar. Para eu voltar, fazer ele pulsar, baixo eu vim aqui em simular, pulso habilitado. Ok, pessoal? Entendido aí o nosso funcionamento do circuito sequencial e como simulá-lo aqui no login sim, na próxima aula, vamos refazer esse exemplo, só que mudando o flip-flop utilizado. Até agora, a gente fez todos os nossos exercícios utilizando o flip-flop tipo D. Na próxima aula, nós vamos utilizar o flip-flop JK. Ok, pessoal? Entendido? Conto com todos. Espero que fiquem bem e até a próxima.